Show de bola, então, agora sim, pessoal. Agora a gente vai estar trabalhando com esse nosso SQL Query, já que nós já criamos na aula passada aqui a nossa tabelinha, já temos os nossos registros aqui, então agora podemos estar visualizando essas informações, tá ok? Aqui na nossa página JCP usando o JSTL, ok? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, veja o que a gente já implementou isso daqui, tá certo? Pessoal, se tivesse feito qualquer coisa errada, o driver, vou botar aqui um A aqui na frente, tá certo? Vamos tentar chamar ele, veja que eu já não consegui, tá vendo aqui, já deu problema aqui, porque não consegui, porque não existe esse driver aqui, tá certo? Então vamos voltar aqui, vamos corrigir o driver, tá ok, certo? Vamos agora atualizar aqui, opa, já não deu erro, já acessou, beleza. Ah, usuário, vou botar aqui um usuário errado, certo? Vamos tentar atualizar, certo? Aqui, aqui ele passou, passou, tudo bem. Na hora de executar que ele iria dar o erro, ok? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte agora, vamos criar a nossa query, tá certo? Vamos lá então, SQL, query, onde é que tá aqui? Query, e agora pessoal, a gente vai começar então a inserir então esses parâmetros aqui. Primeira coisa, veja que ele já me trouxe automaticamente aqui a variável, certo? A variável vai ser onde vai ficar o resultado dessa minha consulta, onde ele armazena aí um result set. Então, tá aqui, sei lá, então result set de pessoas. Result set de pessoas, certo? Agora, se puder um contrabart espaço, mais algumas coisas que aparecem aqui. Então vamos pegar aqui o SQL, tá certo? Esse SQL aqui, pessoal, ele vai estar aqui que a gente vai botar, passar o SQL que eu quero. Select asterisco from pessoas, pessoas, ok? E agora a outra importante aqui é a minha variável data source, certo? Que é como se fosse a minha comunicação com o banco de dados, ou seja, com qual? Quero me conectar com esse cara aqui. Como é que eu faço? Através desse var aqui, tá certo? É esse cara aqui que tá armazenando essa minha conexão. Então, o que eu vou fazer? Usar aqui um Express, um Language, e colocar ele aqui dentro. Pronto, está pronto aqui a possibilidade de a gente fazer essa conexão com a base de dados. Até vou dar um Enter aqui, apenas para ficar mais fácil de vocês visualizarem isso daqui. Aqui eu vou fechar isso daqui, também para ficar apenas mais fácil a visualização. Agora, vejam que se nós viermos aqui e dermos aqui mais um Barra de Espaço aqui, ó. Vamos fazer assim. Vamos dar um Enter aqui. Se der um Contro Barra de Espaço, aparece mais esse Max Rouse aqui. Na verdade, isso aqui é uma expressão Express, um Language, em que você pode estar definindo, pessoal, o número máximo de registros que ele deverá retornar. Se você não colocar nada, ele vai retornar todos os registros, ou seja, automaticamente ele vai ser ilimitado, tá certo? E também temos aqui o Start How, o escopo, você já sabe, né, que é o escopo da minha aplicação. O Start How aqui, ele vai, você pode dizer para ele, então, qual que vai ser o número do primeiro registro, tá certo? Que eu quero retornar a partir de qual registro. O default dele também é zero, ou seja, desde o primeiro registro, tá ok? Então, se você precisar trabalhar com o máximo de registros, pode estar informando ali dentro. No meu caso aqui, eu não quero isso, eu quero somente isso daqui mesmo. Então, já vamos só finalizar aqui, até isso aqui eu vou apagar para não ficar sobrando aqui. E está pronto aqui o nosso SQL, tá ok? Beleza, show de bola. Agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Simplesmente listar esses dados aqui na minha tela. Então, vamos vir aqui, vamos colocar aqui dentro de um H1 aqui. Está aqui, então, lista de pessoas, certo? Beleza, lista de pessoas. E aqui dentro, então, pessoal, vamos listar as pessoas. Para ficar uma coisa mais ajeitadinha, vamos abrir, colocar isso aqui dentro de um table, certo? E daí, vamos botar aqui uma borda, só para vocês poderem enxergar aqui melhor. Borda aqui com a espessura 1 aqui, para a gente poder visualizar melhor, certo? Vejo, claro, a gente poderia definir isso aqui tudo via CSS, tá pessoal? Mas eu não estou preocupado com a questão do layout, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui uma nova linha, certo? TR, você já sabe. TR, vamos fechar ela, sempre para não esquecer. Abrimos uma nova linha. Aqui dentro, vamos abrir uma coluna. Então, para abrir coluna, você já sabe que é o TD, né? TD, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar ele aqui. E aqui dentro, pessoal, a gente vai começar a listar os itens aqui da minha base dados. Ou seja, eu tenho lá o código, o nome, o e-mail e a data de nascimento. Então, vou botar aqui o código, certo? Até aqui, para a gente aproveitar aqui, CTRL C, certo? O código, o nome, o e-mail e a data de nascimento. Código, o nome, o e-mail e a data de nascimento. Data de nascimento. Certo? Então, beleza, a pessoa está aqui. Vamos testar já isso aqui para ver como é que está ficando. Vamos ver aqui. Opa, olha só, veja que lista de pessoas. Certo? Até aqui, pessoal, se tivesse algum erro no meu código, eu já estaria mostrando aqui. Vou botar aqui um from t-pessoas aqui, certo? Vou mostrar esse cara aqui. Deu um erro, por quê? Porque não existe a tabela, que é a relação t-pessoas, não existe. Tá certo? Então, ele já estaria mostrando. Quer dizer que se ele chegou até aqui, é porque está tudo ok aqui com a minha aplicação, com o que eu fiz, tá certo? Agora, então, pessoal, basta nós implementarmos aqui essa listagem. Então, agora a gente vai começar a usar os conhecimentos do JSTL. Vamos usar o for it para percorrer a minha lista. Certo? Então, vamos adicionar essa tag lib aqui do core, né? O for it, então, você sabe que pertence ao core. A gente já ensinou bastante sobre o for it aqui, nas videoaulas. Então, é muito aqui. Onde é que está aqui? For it, tá certo? Está aqui, ó. Está aqui o exemplo de for it. Então, está aqui, ó. Um exemplozinho aqui. Beleza pura. Então, vamos trabalhar com ele agora. Então, para isso, a gente vai trabalhar aqui com o core. Core, vamos trazer aqui. Vou botar aqui o C de core. Certo? Beleza pura. Show de bola. Agora, já podemos estar trabalhando com ele. Então, pessoal, como é que nós vamos fazer? Nada mais do que eu mostrei para vocês. Vamos abrir, então, aqui, pessoal, um C for it, certo? C for it aqui. Já vamos fechar ele aqui embaixo. Vamos percorrer, então. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar o nosso var aqui. Certo? Que vai estar marzenando, então, esse resultado aqui. Vamos dar o nome aqui. Registro de pessoas, certo? Registro de pessoas. Está aqui, registro de pessoas. E agora, os itens dessa minha lista que eu vou percorrer. Então, nós vamos buscar através de um express ou um language, os itens que estão onde, pessoal? Aonde que estão esses itens? Exatamente nesse result set do nosso query. Esse cara aqui, ó. Está vendo aqui? Dentro desse cara aqui. Então, o que nós vamos fazer? Está aqui, itens. Esse cara aqui, nós vamos mandar percorrer. Certo? Dentro dele, como ele é um result set, então, eu posso colocar o que eu vou botar? House. Que essa house são todas as minhas linhas, está certo? Do meu result set. Beleza. Não esquecer de ser house aqui, tá, pessoal? Então, vai ser as linhas do meu result set. E agora, para cada um, pessoal, para cada linha, o que eu vou fazer? Vou abrir um tr. Certo? Eu já vou fechar ele aqui. Abrir um tr para cada linha. Vou descer aqui embaixo para ficar mais organizado. Para cada um, eu vou abrir um td. Certo? Td aqui. Já vou fechar ele também. E aqui dentro, simplesmente, nós vamos pegar, está certo? Através de um express, um language, a gente vai pegar essas informações. Da onde eu vou pegar? Dentro do meu registro de pessoas. Ctrl C. Vou botar ele aqui dentro. Ctrl V. Só que daí aqui dentro, pessoal, eu vou passar, certo? Como é um result set, eu vou passar aqui dentro o que eu quero recuperar. É o PES código. Certo? E assim eu vou fazer para cada um deles. Vamos ver aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E aqui então vai ser o PES código, vai ser o PES nome, vai ser o PES email e também o PES data nascimento. É isso? Deixa eu conferir lá. Se é isso mesmo. PES data nasc, PES email e PES nome. A princípio é isso aqui. PES email, PES nome. Certo? Beleza. Vamos testar isso aqui para ver como está ficando. Mas que beleza! Apura-te! Mas que tal? Olha aqui, nem erro deu. Mas que coisa mais triste. Certo? Já listou aqui então a lista de pessoas do banco de dados e olha o que nós utilizamos, pessoal. Exatamente aqui então, data source aqui em cima, a minha query aqui. Certo? Nada, nada, nada demais. e já está listando os dados da minha base de dados. Certo? Beleza. Claro, aqui você poderia melhorar aqui, botar uma corzinha aqui para o que é par, para o que é ímpar, conforme já ensinei em outras aulas, formatar aqui essa data para trazer no formato dia, mês e ano que eu também já ensinei para vocês. Está certo? Então, tudo isso aqui você poderia estar implementando aí com o que eu já ensinei para vocês. Está certo? Então, acabamos de aprender aqui o uso do query. Um grande abraço até a próxima aula e tchau!